Depois daquela tragédia que aconteceu em Porto Rico, onde três crianças catarinenses foram mortas, um outro crime bárbaro e muito semelhante chocou o Estado. Isso aconteceu em Joinville. Quatro pessoas da mesma família foram mortas. Uma criança de três anos, a mãe dela e os avós paternos. E o principal suspeito é o pai do menino. O apontado como autor dos crimes é Roberto Pasquale, de 24 anos. Ele é suspeito de matar a esposa, Aline Gilquim, de 25 anos, o filho Júlio, que completaria quatro anos no mês que vem, o pai, Nereu Pasquale, de 53 anos, e também a mãe, Clecia Parecida, de 50 anos. Depois disso, segundo testemunhas, Roberto tirou a própria vida. A polícia ainda vai confirmar essa versão. O que você sabe por enquanto foi contado por testemunhas. Eles falaram que ele chegou na residência e, a princípio, ele entrou em discussão com a mulher dentro de casa, né? Acabou degolando a mulher e o filho e, posteriormente, ele realizou diversos esparos de arma de fogo contra o pai e a mãe. As cinco pessoas moravam nessa casa, no bairro Aventureiro, em Joinville. Jailton é vizinho e conta que viu Roberto atirando. Antes do crime, por volta das 11 horas da manhã desse domingo, ele diz que estava tudo calmo. A família até fazia um churrasco. Eu fui pegar uma extensão emprestada. Daí, a hora que eu peguei, eles convidaram para comer uma carne. Eu não quis, eu fui para casa. Daí, nos cinco minutos, começou o tiroteio. Ele executando a família, eu vi, subindo o muro ali. O vizinho que viu parte dos crimes acredita que primeiro foram mortos, ainda dentro de casa, a esposa e o filho de Roberto. Depois, ele diz que viu aqui do lado de fora o pai de Roberto ser assassinado e ainda a mãe implorar pela vida antes de ser baleada. Ela foi levada ao hospital com vida. A perícia ainda vai confirmar como tudo aconteceu. O que foi constatado no local é que Roberto morreu com um corte de faca no pescoço. Também havia cortes no peito dele. A família morava há uns três meses em Joinville. Eles vieram de Santa Isabel do Oeste, no Paraná. A prima conta que não havia nada que fizesse a família suspeitar que uma chacina dessas pudesse acontecer. Todo mundo surpreso, meu Deus. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava que ele fosse capaz de um ato desse? Não. Pensa, o cara calmo, não bebia, não saía. Não saía. Quando ele saía era com os pais dele e a esposa dele. Era um cara tranquilo. Mesmo uma pessoa calma. Não sei o que aconteceu. Uma investigação policial já foi aberta para tentar apurar o que aconteceu. A razão principal do inquérito policial é entender a motivação do crime, o que teria sido motivado, o que teria levado essa pessoa a tirar a vida dos seus próprios familiares e dele próprio. Com relação à questão das armas de fogo, nós queremos entender a origem dessas armas de fogo, qual é a razão dessa família estar na posse dessas armas de fogo. Não sei o que aconteceu.